Olá pessoal, estamos aqui para falar de mais um produto da Comica e hoje eu tenho aqui, quero apresentar para vocês um microfone de lapela para smartphone. Esse modelo que eu estou aqui mostrando para você é USB-C, então para uso com Android. Nós temos o mesmo modelo para iPhone. Esse é o CVM SIGLAV05. Esse modelo é o UC e para iPhone seria MI. Então os produtos da Comica, sempre que você tiver UC ou TC, são para Android e a conexão USB-C. Sempre que você tiver MI, é a interface Lighting para iPhone. E eu gostaria de salientar muito, a gente já vem falando em outros vídeos a respeito da qualidade, não só a qualidade dos produtos, mas a qualidade, o cuidado das embalagens dos produtos da Comica. E essa aqui talvez seja uma das embalagens assim mais, que eu mais gosto da Comica. Que você tem assim, a experiência do unboxing, ela é muito interessante. Então a gente está fazendo um vídeo de unboxing aqui do SIGLAV05. Você tem aquela mesma experiência que você tinha quando apareceram os produtos da Apple, isso foi muito, muito explorado, essa coisa de você abrir a caixa e ela não abre de repente. Você tem um tempo aqui deslizando a tampa da caixa. E vem com muita segurança, muita proteção, você tem espuma dentro da tampa. Todos os produtos da Comica vem com um manual, um selinho que é um certificado de controle de qualidade e o certificado de garantia. Olha só, ele vem com, o SIGLAV05 vem com uma bolsa para você armazenar ele, que você pode usar, você pode prender no cinto, pode prender na alça de uma bolsa, de uma mochila. Ela é acolchoadinha por dentro, então protege bem o produto. E aqui você tem o microfone. É uma cápsula omnidirecional, a mesma cápsula que eu estou usando aqui. Já vem com o clipe para você prender na roupa. O windscreen, ele tem uma proteção de borracha, que você, que encaixa perfeitamente no microfone e também não sai fácil. Então, você, no manuseio do microfone, você não vai perder o windscreen, você tem essa garantia. Aqui você tem o pré do microfone, ele é operado por bateria, é uma bateria de 3 volts, aquela CR2032. você tem a chave de liga e desliga e, ao mesmo tempo, você tem um filtro de grave. Na posição mais à direita dele aqui, você está filtrando lá em 100 Hz, cortando aquele grave indesejável para você gravar a voz que você está captando. Controle de volume contínuo, saída de fone de ouvido e aqui você tem um cabo de, se não me engano, são 4 metros, 4 metros e meio e a conexão USB-C. A qualidade do microfone é exatamente essa que você está ouvindo nessa gravação e está aqui, microfone SIGLAV05. Lembrando que esse é para Android e você tem uma versão também para iPhone.